sugar alguém daqui e levar para o céu, Deus vai fazer isso com a igreja, Deus vai arrebatar a igreja que está esperando será que eu faço parte da igreja do arrebatamento? eu não sei, porque eu não sei quantos dias eu tenho na terra mas uma coisa eu sei, eu vou me encontrar com o Senhor nos ares, mesmo depois de morto, sabe por quê? porque a Bíblia diz assim, que aqueles que dormem, aqueles que já estão dormindo, que já descansam, vão ressuscitar e vão encontrar-se com Jesus nos ares então o arrebatamento não é só para quem está vivo, é para quem já morreu também, vai ouvir a voz do Senhor vinte, levantai-nos e os sepulcros se abrirão e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares isso é um encontro maravilhoso que Deus preparou para nós e nós vamos encontrar com o Senhor mesmo que nós não alcançamos o arrebatamento com uma igreja militante com uma igreja que está viva, mas nós vamos encontrar o arrebatamento porque Jesus não vai ser injusto Deus não é injusto, aqueles que morreram primeiro, a Bíblia diz ressuscitarão, vão ressuscitar os sepulcros depois nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos juntos com o Senhor nos ares que encontro maravilhoso é esse? estará lá Abraão, Isaac, Jacó aleluia estará lá Moisés, quem sabe se morreu, se foi, se já morreu, se não morreu que é o mistério, a morte de Moisés o Enoque também, quem sabe estará lá e todos os nossos irmãos Paulo, Pedro, Tiago, João, Estevão todos estarão sendo arrebatados você já pensou que encontro maravilhoso quando nós falamos de Davi, de Salomão falamos de Amós, de Isaías, de Jeremias todos estes profetas estarão se encontrando juntos no arrebatamento da igreja com a igreja de Cristo nós estaremos juntos encontro maravilhoso será esse? será o encontro que o mundo vai parar que o mundo vai noticiar sumiu um povo onde está esse povo? esse povo sumiu e foi morar em Sião esse é um encontro que nós devemos nos preservar e esperar ansiosamente e um outro meio que Deus se revela conosco é no meio da tempestade da nossa vida às vezes nós estamos passando por uma dificuldade imensa uma tempestade financeira uma tempestade espiritual porque nós passamos tempestade espiritual às vezes nós oramos oramos e parece que a nossa oração não sobe deste fogo parece que a gente ora e a oração cai no chão parece que as nossas palavras não são ouvidas e nós passamos aquela crise espiritual oramos e parece que não sentimos Deus outros sim nós passamos uma crise conjugal outros sim nós passamos uma crise financeira outros sim nós passamos uma crise física uma enfermidade e no meio desta enfermidade Deus aparece amém amém no meio desta dificuldade Deus chega amém se você olhar para Marta Maria e Lázaro eles estão com um problema muito grande na sua casa para eles era o fim não tinha mais jeito Lázaro já estava secultado há quatro dias e propositalmente Jesus esperou quatro dias porque existia um mito que as pessoas lá morriam e depois de três dias voltava o espírito então Jesus deixou passar o quarto dia para mostrar que para Deus não importa quantos dias faz que a pessoa morreu ele tem poder para ressuscitar e quando Marta e Maria estão em desespero perderam o irmão e a Bíblia não relata que Marta e Maria eram casadas quem sabe era uma família que vivia em três irmãos Marta, Maria e Lázaro e Lázaro morre e agora o que acontece uma tempestade no meio da nossa casa o nosso irmão morreu a dificuldade chega mas Jesus vem vindo aí e quando Jesus chega as coisas mudam quando Jesus chega ele transforma o homem bravo em um homem manso ele transforma o macumbeiro o feiticeiro ele transforma a pessoa que se entrega a ele de espírito alma e corpo ele transforma porque como falou o pastor Jorge o filho pródigo não é só aquele que saiu de casa na realidade eu já preguei isso daqui o pródigo que ficou dentro de casa porque o pródigo que ficou dentro de casa é pior do que aquele que saiu de casa porque aquele que saiu de casa teve uma experiência ele saiu de casa ele quebrou a cabeça gastou o que tinha e quando ele caiu na realidade ele pensou o seguinte o jornaleiro de meu pai tem comida e abundância e eu estou aqui desejando comer a comida que os porcos comem ele não chegou ao ponto de comer mas ele desejou mas ele teve uma experiência e ele se arrependeu e ele disse assim eu vou voltar ensaiou e e e aí essa passagem do filho pródigo aqui o homem no cenário aqui é o pai não é os filhos não é o pai porque o pai esperava o pai planejava o pai esperou ansiosamente o pai tinha vestes guardadas para dar para o filho o pai tinha anel guardado para dar para o filho o pai tinha calçado guardado para dar para o filho o pai tinha desejo servado para matar para quando o filho montasse fazer uma festa o cenário do filho pródigo aqui é o pai e a Bíblia diz que quando o filho saia e volta para casa ele tem um encontro ele tem um encontro real com o Deus e ele teve que passar por todos esses processos para entender que ele estava na casa do pai mas ele não conhecia o pai ele estava usufruindo de tudo que o pai tinha pegou a sua herança foi embora mas quando ele volta para casa o pai ainda tem alguma coisa para dar para ele o glória a Deus e na experiência que ele teve em sair de casa a perder tudo ele valorizou o amor do pai e ele diz assim olha eu voltarei e vou dizer ao meu pai pai não precisa mais me chamar de filho mas me trate como um do seu jornaleiro mas o amor de pai o amor de Deus irmãos ele nunca vai mudar sobre a sua vida ele te ama incondicionalmente ele ama você 24 horas passou mas se eu errar ele continua te amando porque ele tem prazer de te perdoar de salvar e te levar para o céu aleluia e esse moço ele teve um encontro com Deus no meio da dificuldade financeira porque ele tinha muito dinheiro com o seu de casa mas estava sem Deus agora quando ele perde tudo e a Bíblia não diz que ele gastou com o meretriz quem acusou ele que ele gastou com as meretrizes foi o irmão que ficou em casa ele acusou olha esse teu filho aí vou pegando um gancho aqui do Jorge esse gastou tudo não ele não gastou com o meretriz ele não sabe ele gastou absolutamente não se sabe se ele gastou com o meretriz isso o filho que acusou o filho já acusou quando ele chegou em casa gastou tudo que o senhor deu para ele com o meretriz foi para as baladas foi para os campos de futebol pagou tudo que queria foi nos iates bonitos e agora voltou sem nada e o senhor dá uma festa dá uma festa porque esse teu irmão meu filho ele estava perdido mas agora ele se encontrou com Deus no momento de crise ele se encontra com Deus eu lembro que quando nós aceitamos Jesus como salvador eu tive as maiores experiências foi quando eu aceitei Jesus como salvador porque nós passamos momentos de crise financeiras sem dinheiro sem comida e sem casa para morar e aceitamos Jesus nesta prova mas nós orávamos buscávamos a Deus e Deus usava alguém para trazer alimento porque o salmista Davi foi muito feliz quando ele disse eu fui moço já estou velho mas nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão o justo ora e o senhor responde o justo ora e o senhor toca no coração que alguém leva comida leva leite você crê nisso ainda? se você orar que está faltando na tua casa Deus vai tocar no coração de alguém e trazer comida para você porque ele é o dono do ouro da prata e ele manda em todas as coisas ele ainda continua então ele prepara um encontro para nós na hora que nós menos esperamos pode ser na hora da fartura pode ser na hora da crise pode ser na hora da enfermidade passou por aqui essa enfermidade às vezes é para nós nos encontrarmos com Deus por que essa perseguição? para você se aproximar de Deus por que eu estou passando por nada do meu trabalho por tanta dificuldade? você precisa se chegar mais perto de Deus aleluia o glória se você olhar para a Bíblia você vai encontrar um outro encontro que é muito lindo é o encontro quando Jesus está no Bogota e lá no Bogota ele está sendo crucificado entre dois ladrões dois ladrões qual dos ladrões era melhor? da esquerda ou da direita? nenhum todos os dois estavam sendo condenados porque tinham que pagar o que tinham feito de errado só que na cruz do meio está um homem que proporciona um encontro na hora da morte na Bajotar aí está o outro outra mensagem dos filhos pródigos um dizia assim tu não és o Cristo filho de Deus que disseste isso aquilo por que você não desce da cruz e salva-se assim nós do meio faz isso tu pode um era assim o outro já era um coração mais quebrantado ele disse assim tu não temes a Deus nessa situação você já está morrendo na hora da morte tem que lembrar de quem? Deus mas esse ladrão nem na hora da morte quis lembrar de Deus começou a falar mal tu não és o Cristo por que não desce da cruz e diz homem cala-se a tua boca nós estamos aqui porque merecemos nós estamos sendo crucificados porque nós fizemos coisas que não deveríamos ter feito agora esse justo não fez nada e olhou para Jesus e disse lembra-te de mim quando entrares no teu reino o encontro com Jesus na hora da morte Jesus disse assim hoje estarás comigo no paraíso aí alguém usa dizer que é o da direita não não interessa se foi o da direita ou se foi da esquerda foi daquele que teve a opção de dizer assim Cristo lembra-se de mim quando entrar no seu reino ele confessou ele admitiu que existe Deus e que não queria partir dessa vida sem ter um encontro e ele se encontrou com o Salvador na cruz do covalho então tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus tem um índio agora aí que está dizendo assim está sofrendo está machucando mas está aprendendo está doendo mas vai cantando isso é assim que acontece por quê? porque tem vezes quando nós estamos nas coisas nas coisas com o vento soprando só para o lado bom nós não lembramos olha lá Jesus no barco Jesus está no barco os discípulos estavam com ele mas ninguém lembrou quem sabe de conversar com o mestre o mestre desce vai descansar um pouquinho deita ali está dormindo e quando os discípulos vão chamar diz assim oh Senhor o Senhor não está vendo estamos perecendo Jesus estava fazendo o quê? permitindo a tempestade para que eles viessem buscá-lo primeiro jogaram tudo fora é o que nós fizemos antes um pouco mais atrás a igreja antes de levar para o médico em verdade nós temos que correr tem algumas igrejas que respondem o processo por esse motivo mas antes de levar ao médico chamava-se os presbíteros os irmãos vão lá em casa orar pelo fulano que está enfermo daí orava e depois corria para o médico hoje primeiro é o médico primeiro é isso depois quando gastou tudo aí vamos buscar o Senhor meu Deus é desta forma que estava funcionando mas lá na grande tempestade Jesus dá uma lição eles jogaram tudo que tinha para fora foram perdendo as mercadorias os valores que tinham e quando viram que não tinha mais jeito aí foram correr aos pés do Senhor aí salva-nos Senhor porque nós merecemos Jesus se levanta vem para o lugar de mais destaque acalma-te vento aqui é da Timar pronto os discípulos tiveram um encontro com o Senhor no meio de um grande mar e o mar que nós estamos vivendo é a nossa vida cheia de ondas para quem conhece um pouco de mar igual o Pedrinho que é pescador tomais tem vezes que as ondas são revoltas tem vezes que há uma calmaria tem vezes que o vento é a favor tem vezes que o vento é ao contrário tem vezes que dá de pescar porque as ondas a gente sabe que as ondas não entram naquela nossa baterinha mas tem vezes que não dá que o mar está dentro o mar está forte o mar está estressado e aí nós vamos desafiar o mestre não senhores e eu não sei como é que está o mar da tua vida mas Deus te trouxe aqui nesta noite porque ele quer abençoar você em pé para nós orarmos aleluia se alguém precisa de uma oração nós vamos orar quem sabe Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite Deus Obrigado.